Música 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 Galera, belezinha, sejam bem vindos a mais um tutorial do Felps, tá? E... Bem, nesse não vou fazer nenhum vídeo longo nem nada, vou passar um de bizus do Korynka, tá? Alguns itens que eu prestei atenção jogando com ele E eu vi que é bom a gente prestar atenção pra um jogo, é... um jogo mais alto E algumas coisas que acontecem muito na partida E que... é bom a gente ficar de outra, tá? Bom, a primeira coisa, eu vou... esse vídeo vai ser rapidinho, tá? Bom, um combo simples que acontece com ele e que vocês devem conhecer Música 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 Bom, ótimo, né? Um combo... um combo normal, né? Me... me levou 26... é... me fez causar 26% de dano E tá tudo ok, né? Bom, sem nenhum problema com isso, né? Ou até esse mesmo, ó A partir do momento que o cara apanhou Eu posso entrar com qualquer coisa, ou esse Correto? Beleza Mas é o seguinte, a partir do momento que o cara vai pra air, pro ar Ele consegue fugir E como eu consigo otimizar o combo nesse caso? Porque se o cara foge Ele não vai tomar o aprimorado do Sur de Passarinho Que é o Transferente 2 E aí não vai contar Aquela minha quantidade de vezes pra eu conseguir o Crush Blow E muitas vezes você sabe que a galera vai quebrar Porque é um Crush Blow que se constrói Crush Blow que se constrói no ar Igual do Liu Kang, do Sub Zero e o dele Dá pra se quebrar E até de outros Você quebra antes de chegar na habilidade O que que então a gente tem que fazer? Então vamos colocar aqui Opção Regiar E Fuga Vamos ver o que que é Como é que a gente vai reagir Presta atenção A máquina tá saindo, né? Vamos tentar fazer o combo É, aqui não vai sair de novo Ó, não dá, correto? E nem se eu tentar fazer isso Não pega Então o que que a gente vai fazer pra otimizar? Ou seja, pra gente não perder a vantagem E continuar A gente vai fazer isso A gente vai já sabendo que o cara vai quebrar Ou que é possivelmente quebrar, né? Porque ele sabe que é o último Sur de passarinho, etc Pra você gerar o Crush Blow Ele vai quebrar Então toda vez que estiver no alto A gente vai mandar O... É uma habilidade com nome complicada Essa é BBCEDG, sei lá A gente vai mandar isso Acho que essa que é Essa Cadê eu vou para as especiais? Não, essa é a caixa de surpresa Foi mal, gente Essa é a caixa de surpresa Né? A gente vai mandar a caixa de surpresa Então toda vez que é Ar Meu combo é Ar Que é 1, 2, 1 Né? Ou 2, 1 O cara pode quebrar Então nesses casos Eu tenho que ficar de olho na barra do cara E eu vou completar com Caixa de surpresa Se o cara levantar errado Ele toma Aí eu posso Por exemplo Vou fazer aqui pra vocês É, aguardei o que estou errando Né? E eu consigo fazer o combo Porque o cara errou Vamos supor que o cara defenda Né? É... Vamos supor que o cara está defendendo aqui Vamos fazer uma situação Que o cara defenda Colocar aí é pra defender Só pra vocês terem ideia aqui Modo de bloqueio Automa Não, não quero Eu posso fazer isso É, a partir do momento que o cara está defendendo Eu ainda estou na vez de porrada Beleza? Então isso é só um bizu pra dar o escape Tá? Vamos pro segundo bizu Bom galera Vocês sabem muito bem que o Traz frente 4 Dele Né? Ele é muito usado Pra você cortar combo Afasta pra cacete Olha a distância que eu estou cobrindo Absurdo aqui É um absurdo Né? Não sei como não foi nerfado isso ainda E é bom pra Quebrar alguns combos Mas tem um detalhezinho que é o seguinte É, na frame data disso Cadê os golpes especiais Aqui É, CCDDEGES Eu não sei porque tem esse nome Enfim É, diz que é menos 14 Você pensa, caramba Eu vou usar um golpe que é menos 14? Além de ser menos 14 E me empurrar Bastante Só vendo Ficou menos 14 Numa distância Safe Eu tenho que ter algo aí Que cubra essa distância Que seja mais rápido que isso Alguns personagens tem Mas a questão aqui não é essa A questão é Presta atenção Se eu faço isso Coladíssimo com o cara Nessa situação Eu vou ficar menos 14 Se eu der uma segurada E esse comando Pegar por cima O boneco não pegar no queixo do cara Pegar por cima Eu vou ficar menos 2 Menos 3 Dependendo da posição Então o bizu Isso que faz a gente segurar É Essa caixinha É Do bobo Tá Porque se eu faço Muitas vezes assim Eu vou ficar menos 14 Se as vezes eu fico menos 14 É melhor terminar o combo Então né Porque eu fico menos 6 Né Então eu posso sempre forçar É Dar uma segurada Tá entendendo? Ó Tá vendo? Eu posso revezar o combo Porque sempre isso Vai sair colado Tá entendendo? Isso sai colado Eu posso fazer o F1 Opa Isso Que vai me empurrar Pra cacete Eu fico menos 2 Menos 2 Com ele É com certeza É a vantagem Beleza? Então presta atenção nisso Determinados combos Como esse A vantagem ainda é minha E isso daqui Ó Tá vendo? Ó Como as vezes muda Ó Tá vendo? E as vezes não Isso varia um pouquinho Dependendo da posição E tamanho do personagem Beleza? Por isso que muita gente segura Porque aí você força O bobo A vir por cima E aí você quebra Aquele menos 14 Menos 14 É o hit inicial Sem segurar Belezinha? Esse é um bizu E uma outra coisa agora É a última dica Beleza? Vamos lá Bom galera Vamos lá Essa última dica Vai pro canto Ele tem um controle De canto muito forte Eu acho que ele é um dos personagens Ele é o top 3 De controle de corner Se você souber muito bem Administrar E tiver um dedo rápido Aqui Né? E o que que a gente vai fazer aqui? Bom Ele tem um combo Que funciona só no campo Beleza? Que é utilizando Esse passarinho Saltitante Acho que é o nome do golpe Né? Surra do passarinho Bobo saltitante Acho que é isso daqui Bobo saltitante Bobo saltitante Eu vou mostrar o maior combo dele No canto Ah, tá fugindo Foi mal gente Fuga Vamo lá Boa Ele arranca 31 Se pegar o combo assim Ou também Ou também se pegar Eu errei Vai servir Que vai pra 31 Correto? Só que é o seguinte Isso se entrar Também entra Né? Ou Também entra assim Né? Eu errei o último ritmo Vai servir Vai 30% Só que é o seguinte E se não entrar? E se o cara defender? Vamo lá Opções de A Se o cara não Se o cara defender Você vai segurar E fazer isso Ó, menos um Se eu largar Não pega Então Ou eu seguro Ou eu mando aprimorado Que eu vou cortar o gap Tá? Porque tem um gap Tá galera? Se eu faço isso Seguro um pouco O cara pode mandar Fata blow Beleza? Ou o slide do sub zero Se eu faço isso Eu tô fazendo Cair um conflito Se ele mandar qualquer coisa Que se joga pra frente O slide do sub zero Outras coisas assim Ele vai bater em cima Do Desse bobo Beleza? E vai estourar E alguns personagens Também vão aceitar isso Só que como tem muitos personagens Que tem low profile E a galera defende a baixada Porque sabe que o último risco Desse bobo É low Então eu não recomendo Terminar com magia Tá? Termina com isso Termina com isso Em alguns casos Tá? E termina até com isso Se o cara não tiver nenhuma barra Belezinha? E aí tem o cumprimento Que juntando com aquela primeira dica Lembra? Que é otimizar o escape Olha como é que fica Se eu deixar o cara Fugir aqui no canto Opa Tem que colocar a IA pra Ó Tá vendo? O cara foge Claro que eu vou pagar pra ver isso Mas Se o cara foge sempre Não tem como dar um combo Então você sabendo que o cara vai fugir Com certeza Porque eu tô Eu tô na mente dele Eu tô vendo Eu vou fazer isso Beleza? Ou seja A vez que o cara achou Que tava Crente-crente Que ia conseguir eliminar Ele não vai conseguir E por mais que ele não tome o combo Porque ele vai defender A caixa explosiva Eu ainda tô em cima dele E aí se eu tiver em cima Do É Batendo e tudo mais Né Se eu tiver em cima dele Batendo e tudo mais Ó A vez ainda é minha Beleza? Eu posso combar Porque ele vai estar Defendendo Ó É Tô errando Mas vocês entenderam Né É mandar o F1 4 Mandar o Fatal Blow E cancelar Beleza? Então isso faz com que a gente tenha um setup Também pra quando ele usar escape E otimização de combo no canto Belezinha? É isso galera Obrigado aí por terem visto Assistido Deixem um like Se inscrevam Obrigadão Abraço Abraço